Um deles, esses pepinos em conserva. A PCA tem os melhores mesmo. Mas o que é um pepino em conserva? Ele começa a vida como um pepino. E aí? Atinge a puberdade e depois vira um pepino em conserva. Sei lá, come logo. Os pepinos se tornam pepinos em conserva quando ficam de molho em salmoura, que é uma água muito salgada. Então um pepino em conserva é um pepino salgado? Basicamente. E você pode fazer qualquer coisa em conserva. Beterrabas, ovos, arenque, tomates. O que está fazendo? Estou inventando. Batata frita! Inconserva! Você é doida. Você é burro. Deixe ele em paz. Por que está defendendo o Logan? É. Eu não estou... Idiota do Logan.